Esse é bem gostoso, é típico de Minas, e cruzando a fronteira de Minas Gerais com São Paulo, ou com Rio de Janeiro, enfim, o pão de queijo já não é tão bom assim. Não sei se é porque eu sou mineira. Sim, a primeira receita seria o pão de queijo, que é um pão feito com farinha de mandioca, polvilho e queijo, bastante queijo. Esse é bem gostoso, é típico de Minas, e cruzando a fronteira de Minas Gerais com São Paulo, ou com Rio de Janeiro, enfim, o pão de queijo já não é tão bom assim. Não sei se é porque eu sou mineira, mas, de verdade seja dita. O arroz com pequi, pequi é uma fruta laranjinha, amarelada, muito gostosa, que faz com arroz, isso é bem gostoso. Então, arroz com pequi, tem feijoada, tem feijão tropeiro, e eu gosto muito de couve, tem muita couve em Minas Gerais, que são folhas grandes, verdes. Então, você corta ela e dora um pouquinho, uma delícia, com arroz, feijão, enfim. Eu diria que é o típico mineiro, seria... E de sobremesa, tem goiabada com queijo. Goiabada vem da fruta goiaba, eu nunca vi aqui na Alemanha, e, enfim, então é um doce feito com a goiaba, goiabada com queijo. Muito gostoso. Obrigado. Obrigado.